Boa noite, pessoal, todo mundo que está acompanhando a gente, satisfação. A gente hoje faz uma conversa para pensar a nossa cidade numa perspectiva democrática, popular, progressista, uma Belo Horizonte que possa se reencontrar com as lutas populares e em defesa do que é mais caro para nós. Uma cidade de direitos, uma cidade conectada com as necessidades de toda a população e uma cidade do bem viver para todas as pessoas. E para essa conversa a gente tem a participação da querida Duda Salaberti, professora e vice-presidenta do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, o PDT de BH, e o querido deputado Rogério Corrêa, parceiro, companheiro de oposição na Câmara dos Deputados, integrante do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, um parceiro de várias lutas, inclusive no enfrentamento à mineração predatória, né, Rogério? E a gente construiu na resistência, desde o crime da Vale em Brumadinho, a partir da nossa incidência na Câmara dos Deputados. A intenção hoje, pessoal, é abrir uma série de encontros, trazendo lideranças de diversos partidos do campo progressista de Belo Horizonte, para a gente ouvir quais são suas perspectivas sobre o cenário nacional, essa conjuntura perigosíssima que a gente está atravessando, de ameaças concretas contra o sistema democrático, de avanço de grupos autoritários, milicianos, fascistas mesmo, que querem, a todo custo, impedir que grupos de esquerda, de lutas populares, continuem ocupando a cena pública. E essa ameaça se concretiza também no cenário local, por isso a gente tem refletido sobre as possibilidades de construção de uma frente ampla de esquerda em Belo Horizonte, que no processo eleitoral de 2020, para além disso, afirme uma alternativa para a nossa cidade, né, de enfrentamento a todas essas ameaças, e de construção de uma agenda que possa recuperar uma defesa das políticas sociais, que possa recuperar uma política de proteção ambiental, uma política de mobilidade urbana, entre tantos outros temas que têm a ver com as urgências da cidadania. E é nesse sentido que eu quero começar o nosso papo, mas antes quero só fazer uma homenagem ao deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que infelizmente faleceu ontem, ele teve um infarto na sua cidade de Oeiras, no Piauí, e nós estamos de luto na bancada de oposição, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque é uma grande perda, companheiro valoroso, do Rogério, né, então fazer aqui a nossa homenagem, e prestar a nossa solidariedade à família do Assis Carvalho, e também a toda a militância que compartilhava junto com ele ideais de luta, né, e de compromisso mesmo com toda essa história nossa que vem de longe em defesa da democracia. É isso, eu queria chamar a Duda para abrir esse papo, ver como que ela tem percebido esse cenário nacional, Duda, e qual conexão você tem feito sobre o que acontece no país com a nossa realidade em BH, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com você, deputada que admiro, que votei, o Rogério Correia, companheiro de luta, não teve uma manifestação que eu fui, que eu não encontrei o Rogério Correia lá, isso mostra que nós estamos não só no mesmo campo, mas também encabeçando as mesmas bandeiras, da educação, do meio ambiente, da democracia, de uma sociedade mais justa e igualitária, que está em risco justamente por um governo, né, que aplica essa necropolítica, e é importante a gente lembrar de onde nós estávamos, onde estamos e para onde iremos. Antes do Covid-19, antes da pandemia do Covid-19, já era no Brasil recorde de trabalhadores informais, já era recorde de empresas inadimplentes, já era recorde no que se refere à crise econômica, isso antes do Covid-19. Agora nós estamos num cenário nunca antes visto no Brasil, né, estima-se no melhor dos cenários, no melhor dos cenários, que o nosso PIB este ano vai cair, vai ficar menos 7, isso no melhor dos cenários, no discurso do próprio governo, o discurso do Paulo Guedes já aponta, olha, no melhor dos cenários é menos 7, para as pessoas entenderem o que isso significa, né, o pior PIB da história do Brasil foi o momento do governo Dilma, que teve ali menos 3. Agora, no melhor dos cenários, vai ser menos 7, mas nós sabemos que vai ser menos 10. Ou seja, é uma crise absurda, nunca antes experienciada, que já havia em curso e se potencializou com a pandemia do Covid-19. E não tem como desligar o governo federal do governo municipal. Por exemplo, a prefeitura anunciou que estima-se que até agora nós perdemos aqui em Belo Horizonte um bilhão de reais em arrecadação. Repito, estima-se que nós perdemos em Belo Horizonte um bilhão de reais em arrecadação. Isso nos primeiros meses. Agora, com o aprofundamento da crise econômica por causa do Covid-19, nós não sabemos qual vai ser o impacto no orçamento de BH. Então, nós temos que preocupar agora, né, nós temos que cruzar o federal com o municipal. E esse cruzamento significa que tudo aquilo que o governo federal faz de negativo tem um peso muito maior nos municípios, sobretudo em Belo Horizonte. Não adianta nada o prefeito Alexandre de Calil buscar medidas adequadas em relação ao combate ao Covid-19 se o governo federal não auxilia em políticas públicas, em políticas emergenciais, no acolhimento dos grupos mais necessitados. Então, nós temos que entender que não basta, não basta a gente combater o bolsonarismo em âmbito federal. Nós temos que combater o bolsonarismo em âmbito municipal, que tem ganhado força nesse contexto de crise econômica e que ameaça, ameaça e muito, ocupar a prefeitura neste ano. Então, eu inicio esse debate com essa preocupação. Nós temos que combater o bolsonarismo no âmbito federal, mas entender que o tentáculo do bolsonarismo se manifesta em Belo Horizonte e coloca em risco o nosso cenário justamente por ganhar força na tentativa de ocupar a Câmara Municipal ou a prefeitura neste ano. Então, eu gostaria que o Rogério Correia ampliasse essa questão, como está tendo esse debate lá no âmbito federal, e a gente vai articulando com o que eu estou vivido aqui em Belo Horizonte. Muito bem, Duda. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer também a Áurea pelo convite de participar da live junto com a Duda. Então, muito obrigado, viu, Áurea? E obrigado também pela lembrança ao nosso grande Assis, Assis Carvalho, que pertencia à mesa diretora, da Câmara, pela bancada do PT. Votamos dele, né, Áurea? Para que fosse nosso representante na mesa, um grande companheiro. Fica aqui minha saudação também a ele, num momento de tristeza nossa. Ó, a Duda levantou muito bem a questão da conjuntura. Eu e a Áurea temos participado de uma grande frente de oposição no Congresso Nacional de resistência ao Bolsonaro. E não é fácil resistir, porque eles estão desconstruindo tudo. Tudo aquilo que nós viemos construindo desde a Constituição de 88, que o Brasil veio ampliando direitos, especialmente no governo Lula e no governo Adilma, tudo vai sendo destruído. E a gente tem que resistir para que outras coisas não sejam implantadas no Brasil. de vez por outra a gente consegue essa resistência, o que mostra a necessidade desta frente de esquerda. No Congresso, mas principalmente, como disse a Duda, nas ruas também e nas urnas. Portanto, esta coesão nós precisamos de aprofundá-la. Nós, por exemplo, conseguimos resistir à aprovação da medida provisória 905. Essa medida provisória 905 é aquela da carteira verde e amarela. Ela retirava direito do trabalhador, incluindo, para vocês terem uma ideia, décimo terceiro e um terço de férias. O trabalhador de carteira verde e amarela, que seria pelo menos 30% da mão de obra, seria desta carteira verde e amarela, não teria décimo terceiro e um terço de férias, imagina. Retirava direito para todo o campo. Essa, conseguimos que ela caducasse. Essa medida provisória não virou lei. Agora, semana passada, nós conseguimos que caducasse outra medida provisória, 922. Essa medida provisória é que permitia contrato temporário de servidor público em todas as áreas e em quantidade também absurda. Ou seja, na prática, ia se acabar com o concurso público, com o serviço público, e ia transformar em serviço temporário, contratação temporária. Essa também caducou. Mas, ao mesmo tempo, eles passaram, na Câmara e no Senado, a privatização da água e do saneamento básico, o que é lamentável. e também passaram uma outra medida, 927 provisória, que virou lei, que tira o direito dos trabalhadores em plena pandemia. Essa, por exemplo, foi aprovada. Se o trabalhador for mandado embora, ele só vai receber metade da verba recisória, da demissão. Até isso, eles aprovaram durante a pandemia. Então, veja bem, a gente tem feito um papel de resistência. aprovamos os R$ 600, que tem salvado vidas e pessoas, porque se dependesse do governo Bolsonaro era nada, depois falou em R$ 200, e agora queria tirar e nós não permitimos. Dizemos que vamos votar, que isso tem que durar até o fim do ano, pelo menos, esses R$ 600, e depois fazer um programa sério para garantir renda para as famílias, que o Duda colocou é isso mesmo. Eles estão planejando para depois da pandemia manter o mesmo procedimento ultraliberal. com projetos de leis e emendas constitucionais que vão desarmar o Brasil do Estado e do papel que tem o serviço público. Então, essa resistência que nós temos, que estamos tendo na Câmara, Duda e a Áurea, nós dois participamos, nos levou no início ainda do mandato conversarmos junto com a Patruz Ananis e nós três viemos trazer essa ideia da unidade aqui. Envolvemos deputados estaduais, os partidos políticos, fizemos um grande encontro na Faculdade de Direito, fundamos essa ideia da cidade-democracia, o grupo surpreendente. Então, tem uma história. Essa unidade, ela é decorrente de uma necessidade nossa, porque vivemos em pandemia e crise na economia. É o pandemônio do governo Bolsonaro. mas vamos resistir. Isso aí, Rogério. E vocês trazem elementos de como o agravamento da situação econômica, com o escancaramento das desigualdades sociais, a partir da pandemia, tem impacto direto sobre as cidades. A gente vem trabalhando nessa tentativa de articulação do campo surpreendente, com a plataforma Cidades pela Democracia. A Duda participou também desse evento inaugural na Faculdade de Direito, na UFMG, no ano passado, que foi um momento importante de afirmação, de pensamento, de práticas para essa confluência de lutas, de movimentos, de partidos do nosso campo. e sabendo que a gente está respondendo a uma emergência que só piora a cada dia. Quando o Duda faz a conexão com as ameaças que a gente vem sofrendo na Câmara Municipal de BH, eu quero recuperar que na última sexta-feira foi reprovado um projeto de lei proposto pelas parceiras da Gabinetona, as vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves, para a criação de um dia municipal de combate ao feminicídio em Belo Horizonte. Por incrível que pareça, essa iniciativa foi rejeitada pelo plenário da Câmara Municipal e principalmente em função da ação de vereadores fundamentalistas, bolsonaristas, que usaram discursos de ódio contra mulheres transexuais, contra mulheres lésbicas, sobretudo, para justificar a sua posição contrária a esse projeto de lei. E surgiu também uma proposta de emoção horrorosa, como se diz, como diz a vereadora Cida Falabella, uma moção de louvor ao Bolsonaro pelo comportamento dele na pandemia, como se ele estivesse cumprindo um bom papel durante a pandemia na gestão da pandemia no Brasil. É inacreditável que haja uma proposição desse teor na Câmara Municipal de BH. Isso demonstra o quanto que o cenário nacional está em ebulição localmente também, que grupos bolsonaristas farão de tudo para ampliar sua presença institucional na Câmara Municipal e até mesmo na Prefeitura. a gente não duvide que eles tentarão ocupar a disputa pela Prefeitura também com muita violência. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão percebendo essa situação também, Duda. Então, eu acho que é importante a gente destacar que está no DNA de Belo Horizonte o caráter progressista. Faz parte do DNA de BH o caráter progressista. Vamos pegar na política os últimos prefeitos eleitos. Nós tivemos Patrúzio Ananias, Célio de Castro, tivemos Márcio Lacerda, Fernando Pimentel, que todos, apesar de alguns problemas, eram governos, eram mandatos progressistas. E essa visão progressista que nós temos da política é espelho, é reflexo da nossa identidade cultural de Belo Horizonte, que é uma identidade cultural ligada a questões progressistas. Vamos lembrar aqui no campo da literatura, sou professora de literatura, aqui nós tivemos escritores como Pedro Nava, Fernando Sabino, Murilo Rubião, que foram figuras fundamentais para modernizar a literatura brasileira. Nós, em Belo Horizonte, nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que é pólo fundamental para modernizar o pensamento crítico brasileiro. é a maior Universidade Federal do país aqui em Belo Horizonte. Então, é de BH um caráter progressista, mas essa dimensão progressista está em ruínas, está em ruínas e correndo risco por diversas questões. Nós não podemos deixar de lado que muito dessa ruína se deve ao fato de que nós, progressistas, erramos no passado. E nós temos que reconhecer esse erro. nós erramos em âmbito federal, em âmbito estadual, e isso respingou em âmbito municipal. Nós erramos e continuamos a errar. Continuamos a errar, por exemplo, quando nós não aceitamos crítica, isso eu falo, partidos, no plural do campo progressista, quando nos apresentamos como donos da verdade, nós erramos também, não só quando não aceitamos críticas, mas erramos na linguagem, erramos também na falta de apresentar um projeto de fato popular que encante as pessoas. E o risco é maior ainda neste ano. Há projeções que mostram que no melhor dos cenários, no melhor dos cenários o campo progressista que inclui PSOL, PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede e até mesmo PV, no melhor dos cenários nós vamos eleger esse ano seis vereadores. Em Belo Horizonte são 41 cadeiras, dessas 41, seis, apenas no melhor dos cenários. Há a possibilidade de nós conseguirmos só quatro cadeiras. Aí eu pergunto, como nós podemos fazer a cidade avançar tendo cinco vereadores entre 41? E isso também se deve no âmbito executivo, porque as forças que têm liderado as pesquisas são forças que têm nos seus pilares o bolsonarismo. Vamos entender, por exemplo, que os vereadores, como a Laura citou, os vereadores que defenderam e defendem uma homenagem ao Jair Bolsonaro pelo combate ao Covid-19, esses vereadores são do partido do prefeito Alexandre Caril. 80% dos vereadores de Belo Horizonte votaram a favor da escola sem partido. A escola sem partido que é um projeto que criminaliza professores. Professores que debaterem a desigualdade que há no país seriam criminalizados por 80% dos vereadores. Então, este ano é ano de uniforças. E quando eu falo uniforças, é igual falo Belchior, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Nós perdemos. Então, temos que lamber nossas feridas, reconhecer nossas falhas, disputar entre nós o melhor programa ou disputar, não, construir entre nós um programa popular para, de fato, ocupar o executivo. Porque, se nós tivermos seis vereadores, que é o melhor cenário, imagina-se culminar também com o executivo bolsonarista, com o executivo alimentado pelo bolsonarismo. Então, por isso, espaços como esse são fundamentais. Porque eu sempre tive, Rogério, críticas ao governo PT, aos governos PT. E eu sei que você também há críticas à postura que o PDT assumiu nos últimos anos. Isso é inegável. Como a Aula deve ter críticas, eu também tenho críticas ao PSOL e vice-versa. Mas é tempo de união. Se nós ficarmos aqui, se nós ficarmos aqui disputando quem é mais esquerda, porque isso me irrita muito, fica setores do campo progressista disputando quem é mais radical, quem é mais esquerda. Nós não temos que disputar quem é mais esquerda, temos que disputar um projeto que conquiste mentes e corações. Sabendo que nós temos críticas e no nosso debate entre nós, nós vamos superar essas críticas e construir um projeto popular para a ocupação política. se não for assim, a nossa democracia vai, de fato, se ruir por inteiro. Com certeza, Duda. Eu compartilho demais dessa perspectiva e a gente vê a diferença que faz ter uma coesão na oposição democrática, tanto na Câmara Municipal de BH quanto no Congresso Nacional. Em BH, a gente tem cinco parlamentares de esquerda, que são as vereadoras Cida Falabelli e Bela Gonçalves do PSOL, o vereador Gilson Reis do PCdoB e os vereadores Pedro Patrus e Arnaldo Godói do PT. Essa pequena bancada de esquerda consegue fazer muita coisa e consegue evitar danos maiores apesar da desvantagem numérica. A gente consegue mobilizar movimentos sociais e fazer críticas responsáveis à gestão Caril e também aos projetos nocivos que vêm de vereadores de caráter fundamentalista na Câmara. Então, reconhecendo os acertos e os aspectos positivos da gestão Caril quando é o momento e pontuando as críticas quando elas são necessárias. E, nacionalmente, é inegável a importância da oposição, né, Rogério? O que seria do Brasil se a gente não tivesse essa bancada diversa que vai desse espectro todo que a Duda descreve, pena que a gente não tem representação da UP que acaba de ser formalizada e do PCB ainda, mas hoje a gente tem nessa diversidade de partidos de esquerda e centro-esquerda a defesa desse bem maior que é o sistema democrático brasileiro e a gente se preocupa com a infiltração corrosiva do bolsonarismo nas instituições. Eu queria, Rogério, que você comentasse esse cenário e vendo como que ele se apresenta para a BH também. Olha, eu concordo absolutamente com o que vocês duas colocaram. Concordo e queria acrescentar. Lembrando que a Duda falou sobre Fernando Sabino, eu espero que a esquerda tenha um encontro marcado com a unidade. Lamentado. A gente consiga essa unidade nas ruas e nas urnas. o povo cobre isso da gente, viu? Quem não trabalhar pela unidade vai pagar um preço caro se dividir a esquerda em Belo Horizonte. Porque nós corremos o risco de termos a candidatura do Calil no segundo turno. Esse segundo turno ele vai ocorrer pelo que nós estamos vendo de pesquisa. O Calil é um candidato que tem lá suas qualidades como prefeito, mas ele é do partido do PSD de dado. É um partido de direita lá no cenário nacional. É um partido que faz parte do centrão. E BH não é uma cidade que tem aquilo que para a gente de esquerda é fundamental. Participação popular. Isso tem que ser marca de um programa nosso. O povo participar. Assim como na época do Patruso, do Pimentel, que nós tínhamos orçamento participativo, nós vamos ter que ampliar essa participação popular para além do orçamento participativo acrescentar ideias, por exemplo, de territórios da cidadania que nós construímos no governo do Lula. Foram territórios fantásticos que nós fizemos pelo Brasil afora, incluindo as pessoas dentro da própria administração. Então nós precisamos de ter esse caráter de participação popular. Bem, agora, a outra candidatura que também tem colocado são candidaturas de extrema direita, de ultradireita, que serão turbinadas pelo Bolsonaro, que já avisou que quer concorrer, que vai apoiar, por exemplo, essa candidatura do deputado estadual aqui de Minas Gerais, que é uma candidatura de ultradireita do PSL. Então, imagina, se nós dividirmos a esquerda de tal maneira que o segundo turno se dê entre direita e ultradireita. é lamentável para a cidade que tem essa característica progressista que a Duda colocou e ressaltou. Então, olha, eu sou muito favorável a isso. O seu nome foi já referendado pelo PSOL para ser apresentado para uma frente de esquerda. O PT, neste fim de semana, apresentou o nome do Nilmário, também para ser apresentado para uma frente de esquerda. Nós vamos ter que ver métodos que a gente construiu o programa e que veja qual o melhor nome que nós teremos para garantir essa unidade. Eu tenho certeza, o Adson também lançado pelo PCV, eu tenho certeza que o Júlio Delgado pelo PSB, eu tenho certeza que se a gente conseguir unir, nós vamos para o segundo turno. E olha, se nós formos para o segundo turno não ganhamos a seleção, viu? Porque vai ser surpreendente apresentar um programa, uma esquerda unida, isso é que vai surpreender, vai ser a grande novidade do BH. Então, eu sou um batalhador de essa unidade, um batalhador, porque se depender de mim, nós conseguimos essa unidade de qualquer jeito. Eu sei que a vontade sua também é essa, espero que o PT também contribua com isso, nós não podemos ser autossuficientes, nós uma hora dessa, a gente não pode ter espírito de corpo e não entender a realidade que a população nos pede, que é a nossa unidade para vencer o bolsonarismo. E para vencer o bolsonarismo, tem que vencer nos municípios, tem que vencer nas ruas. com certeza. E essa degradação das condições de vida na cidade é resultado imediato também de como essa política de morte do Bolsonaro é executada, né? Por ação ou por omissão. Deixar de promover política de proteção social é também promover esse genocídio, né? E está aí o resultado da pandemia da Covid-19. Brasil é campeão na péssima gestão da pandemia porque se deixou de tomar várias medidas, Principalmente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos sanitaristas, dos cientistas, para que a gente pudesse conter o avanço da Covid-19 e proteger a população, né? Então, o que foi conseguido como auxílio emergencial é a pressão da oposição graças à organização dos movimentos populares da sociedade civil, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa conexão com o BH também discutindo, assim, qual é a cidade que nós queremos, né? Claro que a gente tem que reconhecer pontos importantes, positivos do prefeito Alexandre Calil, mas é inegável que está longe de ser a gestão que a gente quer afirmar com todos os nossos sonhos, com o nosso encantamento pela política. BH pode mais, merece mais. E é isso que o campo progressista tem a oferecer também, de uma agenda que recupera um legado da política, de participação popular, legado de proteção social, de bem-estar social, como já foi possível em outras gestões, como a Duda recupera aqui, sabendo também que houve limites nessas experiências e que a gente precisa avançar muito mais e trazer outras contribuições. Acho que a questão da emergência climática está na centralidade da nossa atuação nesse momento, e a gente não vê isso como uma questão prioritária na gestão do Calil. Então, tem problemas históricos que foram herdados sobre o modelo de planejamento da cidade, e a gente acumula há anos essa história infernal das enchentes, entre outras questões que estão ligadas à emergência climática e a uma lógica de produção de cidade que é muito violenta e contra o meio ambiente, que é contra todas as criaturas. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês pensam essa questão programática, quais são as lacunas hoje mais evidentes na cidade, e como que a gente pode ir dando liga, e acrescentando que no campo surpreendente a gente está num processo de elaboração dessa agenda comum e daqui a pouco às 19 horas começa uma live exatamente sobre esse assunto, então a gente acumula num processo coletivo que se volta como uma entrega para a cidade também. Duda. Perfeito, Aure, concordo muito com o que você disse, o Rogério também ampliou o debate e é essa a questão, nós temos que ser, ter estratégias, uma estratégia agora. Nós miramos 2022, mas para acertarmos 2022, nós temos que acertar em 2020. Nós, nós temos que deixar de lado, deixar de lado, nós pessoas políticas, deixar de lado a disputa judicial, nós temos que disputar a política, então, nós não vamos vencer o Bolsonaro ou o bolsonarismo juridicamente, nós temos que vencer politicamente. Não adianta nada no plano jurídico derrubarmos Bolsonaro, mas no campo político não vencermos a narrativa e aí é eleito em 2022 Sérgio Moro, é eleito em 2022 Luciano Huck. Então, as eleições municipais são importantes para a gente mostrar a nossa perspectiva política de cidade, a nossa visão política. E aí, nesse ponto, como a Áurea comentou e o Rogério também reforçou, o Alexandre Calil teve muitos acertos no seu mandato. Isso é irrefutável. Vamos ver que ele teve, até as últimas pesquisas mostraram que ele teve 76% de aprovação dos belo-horizontinos e isso se deve à saúde fiscal que ele manteve no município. Isso é irrefutável. Mas, é um tempo complicado porque as forças bolsonaristas estão infiltrando nas instituições, inclusive no próprio governo. Vou dar um exemplo concreto. O vereador Jair Bolsonaro de Gregório que encarna abertamente, inclusive ele quer ser chamado por Bolsonaro, Jair Bolsonaro de Gregório, é do partido do Alexandre Calil. E outros ultraconservadores estão fazendo base para o Calil no mesmo partido. E aí, isso mostra que o Calil, apesar dos seus acertos, falha na visão política, que é o que nós temos que amadurecer para ganhar 2022. Porque nós não precisamos de gestores, nós precisamos de políticos. Por que eu digo isso? Tem que acabar de vez com esse discurso que nós precisamos de gestores. Os gestores são importantes para um mandato político. Mas quem tem que estar à frente não é o gestor, é o político, porque os maiores problemas de Belo Horizonte se resolvem na política, disputando recursos em âmbito federal, por exemplo. negociando, articulando, construindo pontes e mais do que isso, mobilizando setores populares para a luta da democracia e para a luta de garantia de direitos sociais. Um gestor tem a visão crítica, mas um gestor não consegue mobilizar massas para avanços de Belo Horizonte. Um gestor entende muito bem do orçamento, mas ele não consegue negociar no âmbito federal o orçamento para o metrô de Belo Horizonte. Então nós precisamos eleger uma política este ano. Eu coloquei, eu retirei minha pré-candidatura à prefeitura por entender que a deputada federal Áurea Carolina é o nome que melhor encarna essa unificação do campo progressista. Eu respeito o PT ter lançado o Nilmário, é um companheiro de luta pelos direitos humanos, mas na minha leitura, sendo muito honesta, e eu faço política de forma honesta. O Nilmário Miranda, com todo o respeito que eu tenho à luta pelos direitos humanos, não encarna essa juventude que a Áurea Carolina traz. Além da representatividade ser uma mulher negra do rap, os pés na periferia, além da representatividade, tem uma formação sólida política e mais. Traz um encantamento para a política. A política tem que encantar as pessoas. é um saco ver o Zema falando. Eu acho insuportável. Além de não concordar com o que ele fala, é um saco. Cadê o discurso político? Cadê o discurso que encante? Eu quero um novo Leonel Brizola. Eu quero um novo Lula do discurso dos anos 80. É isso que nós queremos. Pessoas encantem discursivamente. E esse encanto se materializa num projeto popular de cidade. E aí, para terminar minha colocação, e mais do que nunca nós temos que encantar as pessoas. Porque nesse contexto de crise econômica, que é a maior crise da história do capitalismo, a maior crise, se nós não tivermos na nossa liderança um político que mobilize as massas para disputar nas ruas o avanço da cidade, nós vamos entregar a cidade na mão de grandes, grandes, grandes capitalistas. e os menores vão se afundar na crise e ampliar a desigualdade social de Belo Horizonte, que é uma das maiores maiores do Brasil. Demais, Duda. O Duda, o Rogério. Ora, a Duda foi falando e eu já disse para vocês que eu quero essa unidade da esquerda construída aqui em Belo Horizonte, acho que ela é fundamental. Enquanto a Duda falava, eu acho o seguinte, nós temos, nós ganhamos um prazo. porque a eleição agora vai ser 15 de novembro. Então, as candidaturas vão ser inscritas em final de agosto, início de setembro. Mas é claro que nós não podemos gastar todo esse tempo sem escolher quem vai ser o candidato ou a candidata da esquerda. Eu acho que o mês de julho pode ser um mês importante para consultas. Vamos fazer consultas, pesquisas, saber a opinião dos movimentos sociais, do povo, da esquerda, de maneira geral. eu estive pensando aqui, amanhã eu vou colocar no meu Facebook, no Twitter, nas redes, uma pergunta, se o povo, se a esquerda no Brasil, em Belo Horizonte, quer a unidade da esquerda. Eu acho que isso já começa, e eu tenho certeza que isso é uma demanda, a pressionar para que as cúpulas dos partidos possam também sentir que existe essa necessidade e que ela é muito forte. Depois nós vamos ter que fazer pesquisas também quantitativas, qualitativas, para ver o perfil. O Duda colocou um perfil aí que eu acho fundamental, que é evidente, que a Áurea tem essa simbologia, mulher, negra, acho que isso é política, hoje vale muito também. O Nilmário já é mais voltado à questão de direitos humanos, também é um ponto importante, mas enfim, vamos fazer pesquisas qualitativas, quantitativas, para ver perfil, para ver também o que cada um tem nesse potencial de voto, porque, olha, uma coisa vai acontecer, se tiver mais de um candidato à esquerda, três, quatro candidatos, o povo vai escolher um para votar, vai ter um voto útil. Dificilmente o pessoal, sabendo que a ultradireita pode ir para um segundo turno, com certeza vai querer concentrar em um. Então é bom que a gente já faça isso, e mostrando maturidade, para achar essa unidade da esquerda que seria o ideal em Belo Horizonte. Acho, por exemplo, se o PSOL, se é a candidatura da aula, o PT indica a vista, se é o Nilmário, o PSOL indica a vista, mas enfim, é preciso construir isso, nós temos que sair com essa unidade. Então acho que essa live nossa serve um pouco para a gente chamar por isso, e fazer uma forma também das direções partidárias saberem que existe uma pressão para isso. Demais, e Rogério, e eu fico pensando assim, que essa mudança na legislação eleitoral pode ser enganadora para a construção de estratégias nos partidos, se o registro continuar sendo aquele de sempre, agora não é possível mais fazer coligação para as candidaturas proporcionais, para a Câmara Municipal. Então o raciocínio típico dos partidos é de que cada um tem que lançar sua candidatura própria, majoritária, para a Prefeitura, porque com isso vai conseguir dar mais visibilidade para a sua chapa proporcional. Esse é o raciocínio da época em que a gente tinha as coligações e trabalhava com a aliança na majoritária para também impulsionar a proporcional. não necessariamente a gente vai conseguir agora com cada uma se fragmentando com candidaturas próprias ter o melhor resultado proporcional, né? A gente já viu indícios disso em 2016 em Belo Horizonte. Candidaturas majoritárias que não tiveram correspondência num bom resultado para a Câmara Municipal. Então eu acho que a gente precisa ter uma atenção para não cair nessa armadilha de que cada uma correndo por si em paralelo vai chegar ao melhor resultado individual, não. A gente pode ter um resultado coletivo desastroso, né? E eu acho que a gente tendo uma aposta de coesão no nosso campo para ter uma candidatura majoritária competitiva que dê visibilidade a todas as chapas proporcionais que faça o debate sobre essa diversidade democrática ocupando o Parlamento Municipal, né? Como a gente deseja e como a gente acredita mesmo pode ser sim uma estratégia muito mais acertada e surpreender, né? Então a gente não viu ainda a aplicação dessa nova regra eleitoral vai ser a primeira eleição que a gente vai experimentar isso na cidade mas eu acho que repetir o raciocínio de sempre pode ser um grande equívoco, né? Então eu acho que com ousadia com inovação e principalmente com esse firmamento ético assim do que deve ser feito de solidariedade de cooperação entre nós de fortalecimento mútuo a gente pode chegar nesse ganha-ganha e não nessa competição individualizada em que ao olhar cada uma para o seu maior interesse na prática a gente tem uma colheita que é ruim para todo mundo e quanto a isso assim acho que a gente também precisa nesse tempo que é curto mesmo que a gente tenha uma ampliação do calendário com a PEC que foi aprovada do adiamento das eleições a gente está correndo contra o tempo porque aqueles que já controlam muitos recursos que já estão nas instituições largam na frente e nós que trabalhamos com as lutas populares que temos muito menos recursos que temos a necessidade de proximidade e no momento em que a gente não pode ter essa proximidade fazer o corpo a corpo nos territórios a pandemia exige de nós uma outra forma de se vincular com a cidadania a gente vai precisar também inventar e reinventar as formas de fazer campanha como é que vocês estão pensando os desafios nesse momento sobre campanha no meio de pandemia e com essas regras eleitorais que também significam para a gente mudanças importantes Duda é um é um cenário muito difícil é a minha preocupação maior e eu acredito que essa deve ser a preocupação maior do campo progressista é com a linguagem desculpa me corrigindo a preocupação maior é com o programa sem dúvida mas não adianta nada nós construirmos um programa com várias mentes intelectuais e movimentos sociais um programa maduro se esse programa não se traduz em uma linguagem que encante as pessoas a política tem que voltar a ser o espaço do encantamento demonizar a política e demonizar a figura do político tem como resultado a ascensão de grupos antidemocráticos grupos de teor fascista e mais do que isso grupos grupos que extremamente ligados a questões ultraliberais do mercado e que deixam de lado questões sociais então a linguagem é o fundamental então o que me preocupa agora nesse contexto de isolamento social nesse contexto de pré-campanha que vai desembocar numa campanha é qual linguagem eu vou utilizar eu acho que esse é o drama que nós temos até porque essa dificuldade de linguagem nos fez num passado muito próximo nos distanciar da base distanciar das pessoas do dia a dia essa é uma crítica quase que unânime no campo progressista é como nós nos distanciamos muitas vezes por apresentar uma postura arrogante uma linguagem academicista e nos considerar donos e donas da verdade não nós temos que assumir os nossos erros como eu disse lamber as nossas feridas e entender que nós perdemos uma eleição e temos que parar de jogar a culpa em terceiros a culpa está em nós a culpa está em nós essa é minha leitura não podemos jogar a culpa no povo dizendo que o povo não sabe votar que o povo é fascista não o que nós fizemos para encantar essas pessoas para conquistar essas mentes e corações qual linguagem e programa nós apresentamos então eu acredito que neste momento de pré-campanha que vai desembocar no momento de campanha a estratégia que nós temos que fazer é somar forças na construção de um programa de fato popular e pensar em qual linguagem nós utilizaremos e eu falo isso porque as suas últimas campanhas na minha perspectiva usaram uma linguagem de encantamento para quem não acompanhou a Áurea assista eu sou apaixonada pelo seu jingle de 2016 é maravilhoso o de 2018 ficou lindo mas eu sou apaixonada pelo de 2016 quer dizer no ponto de vista estético no ponto de vista da linguagem é encantador porque não existe política sem linguagem na verdade a linguagem é política toda linguagem é política vamos lembrar aqui o movimento Black Power quando dizia naquele contexto todo negro é lindo e aí a estética que se traduzia ali todo negro é lindo traduzia uma visão política de busca de ampliação da democracia e dos direitos sociais e combate ao racismo então nós temos que pensar nossa linguagem porque a linguagem é política o bolsonarismo tem a sua linguagem é uma linguagem pobre uma linguagem esteticamente vazia que traduz a perspectiva política deles de mundo então por isso eu reitero nós temos que fortalecer o nosso campo mas precisamos de uma liderança que traduz a linguagem da juventude e essa linguagem da juventude eu vejo muito em você que lindo e a linguagem só dizer uma coisa Rogério a linguagem não é uma coisa que a gente fabrica ela precisa ser autêntica ela precisa ser muito colada na nossa trajetória em quem nós somos então quando a gente destaca essas características de mulher negra mulher transexual mulher periférica educadora pessoa de luta a gente está trazendo signos da política que a gente já experimenta e essa política precisa ocupar as instituições então ultimamente a luta antirracista finalmente ganhou um destaque público no debate na sociedade e os levantes antirracistas são esse chamamento à responsabilidade a gente precisa dizer que os nossos corpos importam as nossas vidas importam e isso precisa informar a política estruturalmente não é um detalhe não é um recorte racial não é um recorte de gênero não é um recorte de sexualidade e até para conectar com o Rogério ontem teve mais uma plenária do pessoal de acúmulo sobre as nossas estratégias como que a gente está vendo esse cenário e aí eu falava para o pessoal que eu escutei um poema musicado do Manuel de Barros com o Jorginho que é meu filho pequenininho e tem um verso do Manuel de Barros que veio numa dessas músicas que me deixou assim pensando muito em qual é a nossa responsabilidade nesse momento histórico que diz simplesmente assim ontem choveu no futuro e isso trouxe para mim a contradição toda desse momento histórico que a gente está vivendo mas também a potencialidade se ontem choveu no futuro a ameaça fascista se choveu todo esse horror que a gente está sofrendo ontem também choveu lideranças como Duda Salaberti e ontem a gente falava de Marielle Franco que é esse signo de política no século XXI que conecta as experiências as trajetórias com a elaboração de visão sobre o que a gente quer ver nas políticas públicas enfim então aqui a gente está ensaiando sonhos para esse futuro e como o Duda bem disse as decisões que nós tomamos agora vão dizer de nós daqui a pouquinho não só para 2022 mas assim como que essas gerações todas de diferentes épocas vão coexistir na possibilidade de um país melhor decente eu queria que você falasse sobre isso também Rogério às vezes falta a gente afirmar o sonho afirmar a beleza da luta o Senado está tão feio que isso dá gente gostei viu ontem choveu no futuro foi lembrando lembrou da Duda você também a Bia nossa querida Beatriz Siqueira também um grande nome que surgiu agora tem feito um belíssimo trabalho com deputado estadual e tantos então nós precisamos apostar sim na juventude o Duda e Áurea as eleições vão se dar também num contexto de muita mobilização social vamos prestar atenção nisso setembro outubro novembro a pandemia já não estará neste ápice tomara né apesar dos erros do governo Bolsonaro nós teremos condições de também tomar as ruas o movimento fora Bolsonaro ele vai crescer muito já está crescendo e cresce porque nós temos 50% do nosso povo sem nenhuma mão de obra metade da população brasileira está ou desempregada ou não tem condições de nada absolutamente nunca teve um número tão dramático como esse isso tem levado a que as periferias comecem a se mexer ainda bem então essas torcidas organizadas que coisa maravilhosa e outro dia me reuni com uma parte deles e quase todos jovens negros e negras da periferia essa 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 companheirada vai para as ruas cobrar o fora Bolsonaro então nós teríamos uma campanha também no ascenso do movimento anti-bolsonarista em especial por parte da juventude da educação educação também nós vamos retomar quando retomar as aulas com uma responsabilidade imensa de rediscutir isso tudo que aconteceu então professores vão ter um papel importante neste caso então eu eu vejo com bons olhos tem uma campanha muito bonita por isso que eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição e o nome da Áurea com certeza é um nome que precisa ser considerado nesse aspecto você teve quantos votos Áurea aqui em Belo Horizonte mais ou menos 80 mil votos 80 mil mais votada da capital a deputada federal mais votada sim o Patrus teve em torno de 40 mil eu tive quase 20 mil nós fomos somando aí eu tive 112 mil aí vamos somar maravilhosa maravilhosa Duda a Duda foi nossa senadora com certeza então veja bem nós temos condições sim tem se tiver um programa que encarne isso a linguagem que Duda falou é muito importante a Áurea é um pouco isso também então eu estou muito otimista nisso vamos ver e discutir também com os partidos com as direções essa responsabilidade eu acho que vai ter que haver uma pressão também que venha da nossa base para que a responsabilidade seja de todos e que a gente consiga essa unidade eu acredito vou lutar nisso dentro do PT com todas as minhas forças já tinha colocado uma pré-candidatura com esse discurso né de que nós chegássemos a uma unidade ou o meu nome ou o seu agora o do Nilmário vamos fazer umas pesquisas eu acho que quem também ficar responsável por dividir vai se dar mal e vai levar junto a chapa de vereadores porque se tiver uma votação pequena não será apenas lá mas as pessoas também vão cobrar daquele partido que não fez a unidade então agora se nós unirmos e para unir nós temos que ver também os programas em geral uma questão que nós vamos ter que inserir o legado do PT o que que nós tivemos de tão importante naquele ponto que é preciso resgatar né do governo do Patruz do governo do Comitel do Célio de Castro saudoso Célio de Castro eu fui vereador com o Patruz e com o Célio fui 10 anos vereador então eu sei como é que aquilo pulsava também a câmara era uma câmara de debates muito interessante debates políticos participava da vida da cidade orçamento participativo vamos botar o povo para se mexer na cidade pois nós vamos conversar sobre os territórios da cidadania em Belo Horizonte já pensou? a gente criar territórios que as pessoas participem a Covid-19 o Célio é muito burocrático né mas é um político mais conservador embora ele não goste de se chamar de político mas é um político mais conservador essa questão da Covid-19 nós tínhamos que ter envolvido a população no combate tem favelas que fizeram isso elegeram pessoas por beco para poder segurar a barra da Covid-19 manter as pessoas em casa depois vem o Bolsonaro e atrapalha tudo manda todo mundo sair faz o contrário mas o povo fez organizações sociais nas periferias de controle a prefeitura tinha que ter encarado isso que aí não fica a pressão dos comerciantes e de outros que a pressão vem com a do Bolsonaro não tem crédito e aí pressiona a prefeitura a prefeitura cede abre e fecha abre e fecha fica nesse enonho que nós vimos se tivesse participação popular provavelmente a pressão seria muito menor porque as pessoas iam se envolver nisso eu acho que tudo que tem participação popular é importante para a gente administrar é a forma que a esquerda administra sim e formas cada vez mais renovadas né Rogério eu fui lembrando agora dos entregadores de aplicativos que fizeram uma greve emocionante no dia 1º de julho né e estão programando novas atividades assim de organização política né a luta muda a vida a luta politiza também o cotidiano né e muitos trabalhadores ali precarizados são em sua maioria negros são jovens não tiveram oportunidades educacionais né então são novas lideranças que emergem entregadores antifascistas vocalizando também né conectando com a cultura com outras lutas então eu tenho muita esperança porque a gente pode combinar formas mais tradicionais com formas que acabam de surgir lideranças que estão há muito tempo na política com jovens lideranças né é esse encontro de gerações de formas de fazer de corpos de experiências que caracteriza a diversidade do nosso campo e que deve confirmar essa frente ampla né eu acho mesmo que seria assim um ganho para todas nós né não só do ponto de vista eleitoral mas do ponto de vista humano assim da nossa convivência né o que a gente demonstra pelo exemplo para a cidade inteira então gente nesses minutinhos sinais deixar a palavra aberta aí para vocês se despedirem e eu vou fazer o convite de novo para geral participar na sequência da live do Cidades pela Democracia começa às 19 horas no canal do Cidades pela Democracia no YouTube então corre lá que a gente vai ter essa conversa mais aprofundada sobre um programa para a cidade vai lá Duda eu vou encerrar do jeito que eu comecei Belo Horizonte tem no seu DNA o caráter progressista Belo Horizonte tem no seu DNA o caráter progressista se pegarmos no campo político os últimos prefeitos eleitos nós temos Célio de Castro Patruz Ananias Fernando Pimentel Márcio Lacerda que apesar dos seus erros fizeram a cidade avançar nós somos de uma cidade que tem Fernando Sabino como escritor que tem Pedro Nava como escritor Murilo Rubião como escritor que são figuras que modernizaram a literatura brasileira Belo Horizonte sempre esteve ligado à modernidade por isso nós temos que fazer algo moderno nesse contexto eleitoral que é unir as nossas forças e entender que as nossas diferenças não vão nos separar as nossas diferenças vão nos fortalecer porque o fogo ele surge do atrito e para ter atrito tem que ter a tese e a antítese para que cheguemos a sínteses nós do PDT do PT do PSB do PCB da UP e de outros partidos do campo progressista temos nossas diferenças mas é momento de usar essa diferença como fortalecimento de criação de uma política que volte a encantar as pessoas porque o que muda o mundo é a política não existe outra forma de mudar a sociedade que não seja pela política temos que deixar de lado essa visão de gestores públicos os gestores são importantes para compor o mandato mas nós temos que ter uma liderança que mobilize mobiliza a sociedade para buscar de fato mudanças estruturantes na cidade voltadas para a educação voltadas para a saúde para o meio ambiente para a defesa dos animais e sobretudo para a democracia porque quanto mais nós dialogarmos com os movimentos sociais e com o povo mais a democracia avança e infelizmente a atual prefeitura tem como erro central central a falta de diálogo com os movimentos sociais e sobretudo com a população de Belo Horizonte obrigada põe o meu corpo e a minha trajetória à disposição para a construção dessa unidade sabendo que muita coisa está em risco mas o mais importante é a democracia obrigada Áurea obrigada Rogério obrigada Duda maravilhosa pré-candidata vereadora de BH eu sonho com a Duda ocupando aquele plenário da Câmara Municipal isso aí vamos fazer bancadas fortes bancadas fortes que a Áurea lembrou e é verdade agora a gente tem não tem mais coligação proporcional então cada partido tem que lançar a chapa completa incluindo as mulheres que precisam de aumentar essa bancada ainda mais na Câmara e com certeza isso vai ajudar os partidos também a se inserirem mais dentro de Belo Horizonte tem que lançar a chapa completa isso é que vai ser o fundamental para eleger mais vereadores e vereadoras não é o significado de ter que ter um candidato a prefeito que vai puxar a chapa de vereador pode não acontecer isso na última eleição por exemplo o PT teve candidato próprio mas elegemos apenas dois vereadores então é preciso pensar agora numa chapa que tem um formato para isso então reforçar essa necessidade também da gente ampliar nossas forças no parlamento Áurea depois fica uma sugestão também de fazer uma live para a gente ver o que foi o legado de administrações petistas e de administrações progressistas na cidade que a Duda tanto falou eu deixo para você aí uma ideia de ver pessoas que trabalharam no governo do Patrus pudessem também contribuir com isso na formação do programa hoje eu conversei com a Neila Batista que foi também nossa vereadora ela foi por exemplo subprefeita administradora na região noroeste ela daria uma boa live para dizer como é que funciona isso nas periferias e como é que uma administração ela mantém um conteúdo também popular então vamos construindo junto e vamos garantir essa unidade viu amanhã eu já começo uma enquete contra a frente esquerda eu tenho certeza que essa enquete vai bombar e que a frente esquerda vai acabar se viabilizando em Belo Horizonte porque nós já estamos fazendo isso em Brasília né e olha fundamental se nós não tivéssemos isso lá muita coisa ruim que nós evitamos passar teriam passado então isso mostra que é uma exigência a situação seria incrivelmente pior né Rogério as pessoas acham que não pode piorar mas pode sim com esse governo da morte aí sempre pode ser muito pior né a gente não pode subestimar isso e eu quero te agradecer também Rogério pela parceria pelo entusiasmo com essa ideia da frente ampla de esquerda né vamos continuar batalhando com muito amor no coração com muito desprendimento né a gente sabe que a gente está fazendo uma travessia histórica e o que a vida exige da gente nesse momento é essa responsabilidade é esse gesto corajoso né e é um gesto que não titubeia é um gesto firme Duda querida muitíssimo obrigada geral que acompanhou essa live gratidão também bora espalhando essas ideias e a gente se encontra daqui a pouquinho na live do Surpreendente então todo mundo convidado um abração e até a próxima um abraço Aurea Duda sempre na luta hein fora Bolsonaro fora Bolsonaro claro tchau 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 tchau